Eu não tava a gravar o jogo, foda-se. Eita! Olha, foste pro meu vídeo? Mataste quantos? E como é foste pro meu vídeo? Por matar-me? Estás nervoso? Tá um gato a subir o coiso, o comboio. Lado esquerdo do comboio. Foda-se, não matei, eu precisava de mais balas. Foda-se. Foda-se. Eee, eu matei 11! Estou naquele lado, mano. Não, 11 não, desculpa. Déi. Dente! Stop! Milo, para de-doe a mim. Eee... Eeeem... Eee... Dante, stop. eu esquerdo e o direitinho dele um headshot mataste? bom dia mano vamos arrebentar aqui com a escala toda vamos arrebentar com a escala toda só tu matá também sim 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 obrigado eu tenho 17 você tem 14 não eu tenho 15 não 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 eu estou do lado direito eu perdo coisa do moinho não 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 mas não não olha 3 Que fica como um lasqueiro Dad I'm gonna slap you in a minute Look in here Caralho puto só fazer isso Caralho preguiçoso Caralho Se ele não entrar bem, significa que não está o cable Acho que o meu tablet está fechado Dad Você ainda não passou o vídeo? Show me Eu acho que está fechado Eu acho que está fechado